A CIDADE NO BRASIL Bem, a novidade é o show de hip hop A CIDADE NO BRASIL Vamos fazer acontecer aqui por intermedio da potência máxima O que faz ressurgir aquele movimento que há muito fazia falta Música A realização do programa de potência máxima É pá, acho que a novidade acaba por ser um evento de rap Nunca mais se viu Um show completamente de rap Vários artistas num cartaz É muito bom Uma boa iniciativa Vamos continuar a trabalhar em prol do movimento E em prol de uma sociedade angolana Desenvolvida na base do respeito e do trabalho Em que nada se faz da música angolana? O crescimento é notável O crescimento é notável Há muita diversidade Cada vez mais artistas Isso é bom Resta nos anos organizarmos devidamente Para então podermos ter uma estrutura de mercado Falando do seu trabalho O que é que os fãs podem esperar? Continuo a trabalhar com o mesmo afinco Para levar até as pessoas que admiram Que apreciam o meu trabalho A qualidade de sempre Já há um bom tempo Que o movimento de rap Naquilo que toca Tipo, há espetáculos Tão bocado morto Mas isso são Um evento do MC K Estava muito bom Estava cheio Esse é outro grande show E daqui é só sequência Com este envolvimento todo Dos rappers Afinal ainda há uma vontade enorme Em estarmos juntos É fazer acontecer alguma coisa E pronto É de levar E é esse tipo de coisas Que nós precisamos ainda mais Até Porque o sentimento do povo Ninguém trava Ninguém consegue travar aquilo que o people sente E nós acabamos sendo De alguma forma Embaixadores Se calhar De 7 ou 8 milhões De militantes Só estamos aqui a fazer barulho É o povo que empurrou Ninguém empurrou porque quer É o povo É o sentimento do people É muito difícil fazer rap De forma independente E ainda conseguir Encher o Atlântico Estar no Atlântico Fazer shows com essa magnitude Então nós damos parabéns e acredita É difícil fazer isso Mas é prazeroso Uma mensagem para os fãs Continuem a apoiar este movimento Não há movimento sem Sem a presença humana E precisamos disso Precisamos do apoio Para que continuemos a fazer Bem Ou cada vez melhor O nosso trabalho O movimento hip hop Continua a crescer A união Continua Entre os cantores Estamos aqui sempre na luta HDA A evolução Crimeuzete Pixe Isso mostra a força Como eu já disse há pouco Isso mostra a força Que o hip hop tem Isso é hip hop Temos que dar o nosso Suporte ao hip hop Apareçam sempre Que ouvirem Que há um espetáculo Desse gênero E continuem a manter O movimento Em vida TV Belas What do All the flow Zone music A representar Show de hip hop Potência máxima Está tudo tranquilo Por nós Durante este mês Tivemos duas atividades De seguida Qual é o seu parecer Relativamente a estas atividades De rap Hip hop É o estilo De música Mais oferecido No mundo E Angola É o estilo Também com mais fazedores Atualmente E mais ouvido As pessoas vivem rap As pessoas vestem hip hop E as pessoas falam hip hop Então estamos num bom momento No hip hop A era do hip hop Já perdemos há um tempo Esta parte com o Kuduro Mas agora o rap Tem a alavancar de novo E nós somos os impulsionadores Desse movimento Dessa cultura Acho que aconteceu bem Acho que o rap Acaba por demonstrar Que tem muita força E acho que temos que continuar A ter estas iniciativas Para não deixar o rap Angolano morrer Tiveste uma força muito grande Quando o hip hop Estava aqui conosco É só para provar mais uma vez Que o pessoal do hip hop Está aqui em grande Está aqui para nos Vangularizar É mais um show Mais um trabalho Tanto a nível de exposição Do trabalho Em relação a promo A levar a música Que a gente faz Em estúdio Para o público É para mostrar Qual é o nível Do rap Vindo das ruas Feito por pessoas Das ruas E aquele rap Das soas De condomínio Que se passam por nós Então estamos a trazer O voo do hip hop Para a street Curtam Apreciem esse espetáculo E vão curtir da tropa Vamos continuar a manter A vibração positiva Temos 27 anos de existência Daqui a 3 anos Vamos fazer 30 anos De hip hop Continuar a andar E continuar a manter Aquela postura De conciliação De geração Os que bateram no passado Os que batem hoje Os que poderão bater no futuro O importante é sempre hip hop Fazendo história No momento exato São shows de hip hop Isso significa Que o movimento hip hop Está cada vez mais forte Espero que continue Se por meio Se por meio Se terá 4 a 5 shows De hip hop Hip hop está vencendo Isso que é bom Mas qual é a particularidade nisso? É que eles convidaram Gensas que fazem rap Para participar neste show Geralmente tem sido Aqueles rappers Que se passam por gensas Ouvem nossas conversas Na rua Vão gravar Para ficarem Tipo são maus Mas não Agora foram buscar BBC Foram buscar HBA Que são grupos Das 3 letras Gensas a fazerem rap Então Como nós agora estamos No movimento do Kimi Zéu Já não tem mais pânico Pode ficar calmo Se não esta câmara Poder abasar Brincadeira Não Mas agora sou mesmo hip hop Esse lugar É bom para todos Aqui não há proibição Vem do pão com o povo Hoje isso dá Má viva é dependente O tempo não para Quem sou eu para parar? Se eu sou juiz Não podemos me jogar Pode oferecer juízo Não vou ousar Quero viver assim Má viva! Má viva! Má viva! E eu pessoalmente como gangster Não tenho uma posição radical Abraço todo mundo Porque está fazendo hip hop Hip hop é uma filosofia de vida Não é uma cena que está na moda Hip hop não é moda É uma filosofia de vida É a nossa convivência diária Respeito ao próximo E amor à família Hip hop foi estruturado na América Mas as suas bases antropológicas E filodóficas São originárias de África Falei bandido número um É nós desse jeito Brrrra! Foi! O que representa para ser o povo angolano Como eu disse Amor, amor Nós temos que ter amor União E acima de tudo força É um povo muito forte E é por isso que eu sinto Que ele tem que se levantar novamente Já para terminar Gostaria que fizesse um freestyle Com o nome da TV Belas Ah! Ok Tá bom A gente procura a rima na cabeça E aparece A rima vem boi fresca Mas o Dr. Romeu aquece Quem faz bem freestyle Logo reconhece Que lápis era azul Quando pega no mic é stress Microfone azul Isso é boi estranho Porque o pau que tenho na minha mão É castanho E a TV que me entrevista É Belas O que é que vou rimar com isso? Agora é que são elas Cocei a barba Para buscar a rima E vou cá balançando Enquanto o mano me filma Rimas na cabeça Tem o tipo na lavra Lápiseira azul Ou o mestre das palavras Abraço para todos Que estão lá em casa Mente já bronzeou Tá quente como brasa One Mano Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma